Voltamos aqui com Maia da Piedade, estamos conversando com Rui Brandos Reis, o meteorologista conhecido do povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, pelo muito que ele contribui, né, dando informações a respeito das mudanças climáticas nesta terra de Minas Gerais. Aliás, o clima hoje, a função de vocês hoje na área da agricultura é uma coisa fantástica, né, Rui Brando? Olha, a aplicação da meteorologia hoje é fantástica, principalmente na agricultura. Nós temos, assim, diferentes variedades que foram desenvolvidas pelo Brasil todo, tudo baseado nas informações meteorológicas. Aliás, historicamente, a meteorologia esteve no Brasil ligada à agricultura, porque o Instituto Nacional de Meteorologia pertence ao Ministério da Agricultura, pertence ainda. Pertence ainda ao Ministério da Agricultura, à meteorologia. Hoje, a aplicação da meteorologia é fantástica, né? Eu, por exemplo, trabalhei na CEMIG durante 27 anos. Então, a aplicação da meteorologia no setor elétrico, para você construir uma usina hidrelétrica, para você trabalhar na operação no dia a dia, né, quanto que deve ser gerado de energia, qual o reservatório, para você ter o controle de cheia na distribuição, impacto aí de temporais que podem acontecer no alerta meteorológico. Eu criei aqui, assim, até níveis de alerta que ainda são utilizados muito até hoje. Se chama R1, R2, R3, R4. Então, quando você dá um alerta R3, R4, é porque vão ter grandes temporais na região metropolitana. Então, a meteorologia, eu, ultimamente, eu fiz um trabalho muito grande, que foi até que eu cheguei a implantar isso há uns 15 anos atrás, e agora, nesse ano, nós voltamos a fazer um trabalho, normalmente, que é com a velha logística, a parte de transporte de grãos através do trem. E o impacto da meteorologia na ferrovia é um negócio fantástico. É mesmo, é? É, é um negócio da questão de segurança da ferrovia. Então, dependendo do tipo de chuva, você diminui a velocidade. Então, nós fizemos todos os manuais de procedimento para a VLI, né? Que é uma subsidiária aí que tem a participação aí da Vale do Rio Doce. Ô, Rui, uma coisa interessante, pergunta curiosa. Nós vivemos, vamos viver agora o horário de verão. O horário de verão, todo mundo sabe, é uma forma que o governo tem de estender o dia para que a pessoa use chuveiro, use a energia elétrica ainda durante o dia, né? Então, você tira o impacto de todo mundo usando chuveiro à noite, não é verdade? Quando as cidades se iluminam também. Aqui, na região metropolitana, se construiu a usina térmica, que eles falam de garapé, que, na verdade, é de Juatuba. É de Juatuba ali, né? Que é justamente uma usina que entra em operação no momento que se necessita mais de energia. Mas como fazer o horário de verão justamente na época que chove muito e que vai ter mais água nos reservatórios que geram energia? É, realmente, porque o horário de verão, ele é utilizado muito na Europa, né? Começou isso tudo na Europa. E lá, esse período deles, o período do verão deles, é um período seco, entendeu? É diferente de nós. O nosso aqui. O nosso período chuvoso, nosso, coincide com o verão. Com o verão, é. Já para a Europa, o período chuvoso deles coincide com o inverno. Com o inverno, é. Então, realmente, é uma coisa que não dá para se entender bem. Porque é justamente quando os reservatórios vão ganhar mais água, né? Correto. E a água não se reserva tanto, né? A água, ela tem que sair. Tem que sair. Há uma discussão muito grande dessa, realmente, da, vamos dizer, do objetivo do horário de verão. Que, inicialmente, era para diminuir a ponta. É verdade. Quer dizer, nós tínhamos aí entre 8 e 9 horas da noite, uma ponta muito grande aí na utilização da energia. Então, era para diminuir esse pico, né? Porque, às vezes, você praticamente teria que ligar uma usina, duas, né? Vamos dizer, ela está funcionando para te atender durante duas, três horas seguidas. Então, acabou. Então, esse é o objetivo. Hoje em dia, assim, eu não sei se dá, se tem, vamos dizer, se essa informação está correta para atender esse pico. Mas eu acho que, mesmo na época, quando ele foi, voltou, né? Porque ele voltou na época do Sarney, né? Foi verdade. Voltou, né? Porque ele foi criado em 1932, depois ele voltou na época do Sarney, né? Para minimizar. Naquela época, até que era natural que nós tínhamos poucas usinas hidrelétricas no país, né? Sim, sim, sim. Na época do Sarney foi mais por questão de investimento, né? Tinha pouco investimento. É igual o caso da energia solar, né? Você não reserve a energia solar. A energia solar não é a hora que está gerando. O sol está quente e a energia está se produzindo. Acabou o sol, acabou a energia. Acabou. Você falando em energia solar, você até me deu, vamos dizer, uma abertura para me falar sobre dois trabalhos. Eu fiz dois livros agora, coordenando. Um deles é, assim, bastante inédito, que é o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais. Esse Atlas, ele está disponível na internet gratuitamente. Esse aqui, ele tem o objetivo de mostrar as regiões de Minas Gerais, tem potencial para instalação de usinas gerando energia solar. Então, já tem uma grande usina, inclusive, que está indo ali para a região de Pirapora, investindo milhões ali, baseado nesse estudo. Quer dizer, Minas Gerais era o primeiro estado do Brasil que passou a ter um livro, um Atlas com esse trabalho. E agora, mais recente, eu fiz um outro trabalho para a Semig, que é o Atlas de Biomassa. Então, nós temos diferentes tipos de biomassa, que é mais utilizada, que é o bagaço da cana, para a geração de energia. Mas você pode utilizar a palha de café. Então, nós fizemos um estudo para identificar, olha, qual que tem um potencial de palha. Até mesmo estudo de vaca, de cavalo, não é verdade? Isso. No caso aí, do que você falou, de vaca e tudo, nós temos regiões do Triângulo, que tem um potencial altíssimo, se nós utilizarmos para a geração de energia elétrica. Então, esse aqui foi um trabalho bastante minucioso que nós fizemos para todo o estado. Quer dizer, ou seja, se nós quisermos, vou lembrar aqui do nosso velho, velho, protomarte da independência, o Tiradentes. Se nós quisermos, podemos fazer esse estado, podemos fazer esse estado, desse país, um grande país, não é verdade? Com certeza. Se quisermos, não é verdade? Aqui o potencial... Vontade política, ter vontade política, não é verdade? Potencial para a geração de energias alternativas é muito grande aqui no estado de Minas Gerais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Eu sei que eu tenho um pequeno terreno aqui em Pedreopoldo e eu tinha lá um açude, tinha lá um córrego que passava no fundo, tinha uns poços de água à vontade e tal, de repente tudo secou. E nós estamos vivendo em mais de seis anos ou sete anos já com a seca considerável, porque as chuvas não estão regularizadas como antes. Nós vamos viver isso há muito tempo? O que nós, no último estudo, nós fizemos as análises e existem oscilações e nós verificamos que, infelizmente, essas chuvas vão voltar a ser regulares somente a partir de 2024. Então, até 2023, nós ainda vamos sofrer muito com essa variabilidade. Um ano vai chover muito em determinado local também, conforme você falou, até aqui em Belo Horizonte, chove muito num bairro, não chove no outro. Isso também está acontecendo com o Estado. Às vezes cai uma chuva durante vários dias seguidos, mas é lá no norte de Minas. Às vezes é no Triângulo, às vezes é no sul do Estado. Nós tivemos, por exemplo, uns três anos atrás, em Capelinha, no norte de Minas, que a precipitação lá é de 900 a 1.000 milímetros. Nós choveu 1.024 milímetros no mês de dezembro. Ou seja, choveu mais do que o esperado para o ano, num mês só. Então, isso tende ainda a acontecer até 2023. Nós vamos ter essas oscilações muito grandes aqui no Estado. Pois é. Interessante que a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o tempo? Quer dizer, então há uma explicação. Pode acontecer, já no 2024, essas coisas regularizarem. Com certeza, a tendência é regularizar pelos estudos. Eu participei outro dia de um fórum para discussão, onde nós fizemos uma análise dos históricos. Nós temos dados históricos aqui em Minas Gerais, como você citou, a questão da estação meteorológica do Inemete, aqui da Rádio Gabargo, com o contorno, desde 1912. Estão fazendo um estudo dela. Fazemos também um estudo ali com a estação de precipitação ali de Nova Lima, que tem quase 180 anos de coleta de dados. Então, você fazendo uma análise de todos esses dados, é possível se verificar esse ciclo que as chuvas vão retornar a partir de 2024. Pois é, Rui Branco, deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Você vê a cidade, hoje, aqui nessa região, nós estamos aqui, tinha a fazenda do seminário, que tinha dois, três prédios, são históricos, estão lá na universidade, e que não tinha mais construção nenhuma. Tudo isso aqui era uma fazenda, não é verdade? De repente, hoje, nós temos vários prédios. Então, eu acho que o que está acontecendo com as cidades que recebem um sol a pino, esse sol aí, de 29, 30 graus por dia, 33 graus, 34 graus, e depois esse prédio vai esfriar quando? Ele vai ficar quente até lá para meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, que ele vai ter um esfriamento, não é verdade? Isso, ele vai absorver durante o dia, que o sol, ele emite 99% da energia dele, nós chamamos de onda curta. A onda curta, ela não aquece, só que devido à temperatura do sol, ela tem em torno de, são 30 mil graus centígrados. Já a temperatura da terra, já em torno de 15 graus. Então, a terra, ela recebe essa energia do sol, ela transforma em onda longa e retransmite calor para a atmosfera. Então, no caso que você falou do prédio, ele também vai fazer isso, ele vai receber em onda curta, transforma em calor e continua emitindo durante a noite. Então, às vezes, é muito comum, né? Você chegar às 10, 11 horas da noite, a pessoa... Entra dentro de casa e a casa está super quente. Quente, eu não consigo dormir, é porque está emitindo calor ali. E por isso que é importante o verde, né? O verde não absorve esse calor, né? Absorve. Você levantou um negócio também, que a gente que viaja para outros países, igual o da Espanha e tudo, países que têm temperaturas mais elevadas, a maior parte dos países, todas as casas, tudo são pintadas de branco. Infelizmente, aqui nós temos um país tropical, nós deveríamos evitar cor vermelha, cor escura, qualquer cor escura, cor azul, isso tudo vai facilitar absorver a radiação. Então, o cara fala, ah, minha casa é quente, mas que cor que é sua casa? A gente vê o México, né, que quase não chove, né? Isso. E como é que tem água com potabilidade, tem água para consumir? É um negócio, assim, interessante, né? Com certeza, é. Nós ainda estamos vivendo, eu fico vendo assim, outro dia eu estava vendo o Brasil visto de cima, o pontal do Paranapanema, tantos rios se encontrando ali naquele pontal, aquele aguaceiro fantástico, maravilhoso. Assim, nós ainda somos muito abençoados por Deus, né? Somos. Hoje em dia, eu mexo lá com plantação de café na minha cidade, né? Mas nós já estamos começando, vamos dizer, já de uma forma geral, os agricultores espontaneamente, que nós não temos, infelizmente, apoio de governo, vamos dizer, tanto municipal ou estadual ou federal, nenhum, né? Mas nós estamos fazendo buracos enormes ao longo da lavoura para segurar a água, você falou isso, a questão de disponibilidade da água, para segurar a água no terreno. O que acontece é que a maior parte da água que cai aqui no nosso solo, ela vai embora rapidamente. E nós deveríamos estar segurando essa água, segurar mesmo essa água. Pouca água nós deveríamos deixar. Isso aí vai infiltrar, vai abastecer o lençol freático e daí vão surgir as nascentes. As nossas nascentes secaram porque nós não estamos segurando mais a água aqui no lençol freático. Beleza. Rui Branco, foi muito bom. Você vai ter que voltar aqui outra vez para a gente conversar, continuar conversando sobre tempo. Aí tem não só o problema do tempo, mas tem o problema da energia. Tem tudo isso que a gente pode discutir aqui no Manhã da Piedade. Eu tenho a plena certeza que foi muito esclarecedor para os nossos telespectadores. Eu quero agradecê-lo, né? Você que é essa pessoa inteligente, professor, que está aí colaborando com todos nós, né? Com a sua inteligência e com tudo aquilo que você faz sobre o tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço a si. Vamos falar aí uma hora sobre a questão dos furacões, dos tornados e a questão dos perigos, dos raios, né? Ok. Vamos voltar outra vez aqui. Se Deus quiser. Semana que vem, quem sabe. Não é verdade? Nós estamos num período de chuva, né? Isso. Gente, muito obrigado. Voltaremos amanhã. A Síria Caixeta continua com vocês. A Síria Caixeta continua com vocês.